E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Feliz Páscoa pra todo mundo aí em casa, que a Páscoa de vocês seja maravilhosa Continuem se cuidando, ficando em casa, passando álcool em gel, lavando muito bem as mãos E hoje a gente decidiu que a gente vai fazer um negócio bem diferente aqui no canal E é por isso que eu chamei a Maria, que é minha prima, que ela mora aqui em cima, no apartamento de cima E a Mayara, que é a minha melhor amiga, que ela mora aqui no apartamento do lado Pra fazer esse vídeo, e vai ser o seguinte, gente Eu estou aqui com a minha metade do ovo E a gente vai fazer tipo uma competição de quem faz o melhor recheio do ovo de Páscoa Então você que tá aí, já se prepara, que tá assistindo esse vídeo Que vai ter uma enquete aqui no meu canal, lá na área de comunidade Então é só você entrar no meu canal, no perfil do meu canal Clicar nessa aba de comunidade, que eu vou mostrar aqui na tela pra vocês Como é que chega nessa aba de comunidade E lá vai ter uma enquete sobre esse vídeo, de qual recheio de ovo vocês gostaram mais E aí vocês vão decidir qual ovo que ganhou Também vai ter uma enquete lá no meu Instagram, pra vocês votarem nesses ovos de Páscoa Então respondam as duas enquetes Só que essa do meu Instagram, ela vai ficar apenas por 24 horas, né? E aqui da comunidade vai ficar por mais tempo Então façam as suas votações Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece Prazer, meu nome é Mari Ramos Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo Compartilha esse vídeo também com algum amigo Pra ele fazer parte dessa votação Pra ele escolher qual recheio ele gostou mais Se você ainda não me segue nas redes sociais Elas vão estar aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo E vamos para o vídeo Eu vou montar ele aqui pra vocês Vai aparecer a Maria montando também E vai aparecer a Mayara montando também o ovo dela pra vocês E aí vocês escolhem aí Na casa de vocês qual vocês gostaram mais Começando por mim Eu vou fazer aqui meu ovo junto com vocês O meu recheio de ovo vai ser de pudim Ontem à noite a gente tava decidindo o que a gente ia fazer Acabamos não decidindo Quando a gente foi dormir de madrugada A minha mãe me acorda e fala Vamos fazer de pudim Foi uma inspiração no sonho, né mãe? Você recebeu um chamado divino Que tinha que ser de pudim Não sei se vai dar certo, mãe Não sabe se tudo bem, vai dar certo Então ele já tá pronto A gente já fez o pudim hoje cedo Eu vou mostrar agora pra vocês como é que vai ser o meu ovo E aí depois a Maria explica o ovo dela E depois a Mayara explica o ovo dela pra vocês Beleza? Gente, eu vou começar pelo meu ovo de Páscoa Então a gente já virou o pudim no prato E a gente vai colocar a casca de ovo em cima do pudim Pra depois fazer um malabarismo louco E virar o pudim no ovo também Aí eu vou cortar as arestas do pudim E vou completar os espaços que tão faltando no ovo Em seguida eu vou jogar o chocolate branco em cima do ovo E vou cobrir ele inteiro pra ficar uma camada coberta O pudim vai ser coberto pelo chocolate branco E aí eu vou enfeitar o ovo inteiro com o M&M Oi gente, eu sou a Maria, prima da M&M E hoje eu vou fazer um ovo de ninho com brigadeiro meio amargo Em primeiro lugar eu fiz um brigadeiro normal Só que com chocolate meio amargo Eu comecei o ovo colocando por baixo Depois eu cortei algumas uvas sem semente E coloquei por cima dele E em seguida eu cobri com mais brigadeiro Depois que já tava tudo bem recheado Eu finalizei com um chantilly de leite ninho E decorei peneirando o cacau em pó E colocando uvas nas bordas do ovo E voilà, meu ovo ficou pronto Olá galera do canal da Má Aqui é a Maiara, eu sou amiga da Mariana Primeiro eu começo mostrando a casca do ovo Olha como ela ficou toda ovo maltada Seguimos agora com a trufa de chocolate branco Por que eu pensei? Por que não? Um chocolate branco, não é mesmo? Agora eu vou pra trufa de ovo maltine Uma trufa sensacional Queria agradecer aqui a minha irmã Porque ela me auxiliou na trufa mesmo Pra decorar eu vou polvilhar aqui Mais um pouquinho de ovo maltine Como se te dar não bastasse Aqui ó, decorei o ovinho Eu deixei que quiser uma coisa mais simples Uma coisa mais singela Porque é assim que eu sou Sou simples, sou singela Mas quando você mete a colher, meu amor E feliz Páscoa pra todo mundo Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desses recheios diferentes Não se esquece, mas não se esquece De ir lá na aba de comunidade aqui do meu canal E votar no sabor de ovo que você mais gostou Vai também lá nos meus stories no Instagram E vota, vota muito Espero que vocês tenham gostado dessa coisa diferente Pra gente ter alguma coisa diferente pra fazer nessa quarentena Pra assistir nessa quarentena Pra dar um pouco de alegria Distrair um pouco É pra isso que tá funcionando esse vídeo, né? Pra gente se divertir, se distrair um pouco Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo e até a próxima Tchau